Olha só, acabei de lançar uma enquete lá, tem 17 minutinhos só que eu lancei, ó. Não sei se você vai tá focando, mas fiz uma enquete pra saber se vocês queriam tutorial de make junina ou se arrume comigo. Tô desesperada porque vocês não se decidem. Olha isso aqui. Fiz agora, não tem nem muita gente votando, ó, porque eu realmente fiz agora. E como eu preciso me arrumar logo, eu vou contar com a opção se arrume comigo, tá? Acho bom que permaneça aqui sim. Tô provando que foi essa aqui que ganhou, hein? Não sei se vai virar depois. E aí, minha gente? Tudo bom, minha gente? Que bom. Eu nem ia fazer nada. Eu não tava muito animada pra fazer tutorial de São João, não sei porquê. Mas aí eu falei assim, ah, eu vou ficar pra trás. Eu não gosto de ficar pra trás. Aí eu fiz aquela enquete pra ver se vocês queriam tutorial ou se arrume comigo. Por enquanto, até agora, tipo, por um voto, se arrume comigo ainda tá na frente, então eu vou fazer o se arrume comigo. Já adianto que eu não tô muito afim de fazer muita coisa. Nem levem a sério. Acho que nem levo muito a sério esse tutorial de hoje, porque eu vou fazer bem assim minha boca. Não tô afim de fazer pele, essas coisas, não tô afim de nada. Ó, eu não tô afim de parecer muito maquiada, entendeu? Só isso mesmo. Tô com a cara de nada aqui, já tá duplo bem, né? Tá duplo bem, né? Vou pegar aqui a base número 5 de Bruna Tavares. Eu não vou dizer que essa é a minha cor, porque na verdade eu fico oscilando. Cada hora a minha cor muda. Vou dar pequenos toques em pontos estratégicos. Porque eu quero dar a impressão de que, na verdade, eu tô só descansadinha mesmo. Porque quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha, me segue aqui, pô, nas redes sociais. Eu, hein? Eu tinha falado que eu tô no... eu tô pra menstruar, né? Pela primeira vez na minha vida, a minha TPM tá influenciando na minha maquiagem. Então, quando eu suo, a minha maquiagem que nunca saiu do lugar tá abrindo os buracos. Então, eu tô evitando fazer grandes maquiagens, entendeu? Nesse período. Então, eu realmente não quero... eu não quero nem usar pó. Eu não quero fazer nada. Mas vai ter cílio, viu? Porque o meu nada tem cílio. Nada demais. Olheira. Os manchinhos assim, ó. Bem por cima, tá? Ah, preguiça hoje. Preguiça. Filha, fiz uma loucura hoje. Gastei mais de 300 reais em lingerie. Ai, ideia maluca. Fui na Marisa com o Nath, uma amiga minha. E quem tá lá no Instagram sabe quem é. Se você não sabe, já sabe, né? E aí, era o último dia da promoção da Marisa. Ai, a gente ficou muito louca. Vou mostrar pra vocês de uma graça. Vou mostrar só porque eu fiquei muito orgulhosinha das nossas compras. Ó, nada. Nada. Ó, você tá vendo que ainda tem olheira aqui, né? A sombra tá aqui. Mas é porque eu não quero realmente nada. Entendeu, né, B? Vou até deixar essa base assentar mais um pouquinho. Vou fazendo as outras coisas. Depois eu volto e faço mais uma coberturinha nela. Vou dar aqui um retoquinho no início da minha sobrancelha. Gente, vai ser um tutorial. Vamos arrumar comigo bem escolhemado. Pra quem não sabe que aula é essa que eu tô falando, não sei se eu já expliquei. Já me perdi no vídeo. Meu professor de dança, que eu sempre posto lá no Instagram de aula de estileto, sabe aquela dança de salto? Então, hoje é a aula de São João da gente. Então, vai ser uma aula aberta. Convidei todos vocês lá no Instagram. Vai ser aberta e vai ser beneficente. Você só precisa levar um item de roupa de frio. Já aconteceu, né? Quando vocês assistiram esse vídeo aqui, já foi. E aí, por isso que como é só a diversão, eu não tô afim muito de me emperecatar na maquiagem, sabe? Só um negocinho. Não sei nada demais, não. Estaremos entre amigos. Só dei uma corrigidinha aqui na frente. O que eu vou fazer agora? Ah, eu vou colar o cílio logo. Vou botar o cílio, mas vou botar só o cílio. Não vou botar nada na palpa. Vou botar nada. Vou botar só o cílio aqui do nada. Ah, não. Vou fazer um... Ah, já sei. Vou fazer um delineadorzinho, um gatinho. Mas não tô com nada na palpa. Eu não tô nem afim. A torre é bel de hoje, viu? Tô pensando em fazer esse se arrumem comigo hoje até levar vocês lá pra vocês verem um pouco de como foi. Ah, não. Isso não, não. Acho que eu vou fazer isso mesmo, né? Pra ser um se arrumem comigo mais dinâmico. E não se preocupe que dessa vez vocês não vão tomar banho comigo. Ó, peguei aqui meu delineador líquido da Make B. Adoro ele. Super delineador. Muito coringão ele. Ele só podia ter o acabamento mate. Se ele tivesse o acabamento mate, ele era perfeito. Mas nada dessa vida é perfeito, né, querida? Só passar um pó aqui pra nada, né? Que não tem nem onde grudar. Ah, sei lá, me deixa. Um delineado, bem safadão. Bem mequetrefe, né? Com a ciência. Tá ótimo. Quem não queria fazer nada, tá ótimo. Vou aqui colar o cílio. Poxa, esqueci a diabada... Ô, meu Deus, da pinça. Não vai ser fácil. Mas foi, 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 viado, foi. Ah, na moral, tá bom. Sem pinça. Muito difícil pra mim. Mas até que eu consegui rápido. Pronto, vou dar mais uma demanda aqui de base. Porque eu acho que eu vou me arrepender de não estar fazendo essa pele completa. Ai, gente, eu não tô afim. Ó, vou pegar um pozinho aqui. O que eu vou pegar é o banana. Aquele da Benay, ó, que vocês já conhecem. Vou dar uma pequena sentada aqui. Eu sei que eu não ia passar pó, mas aí, né, sei lá. Peguei aqui meu pincelzinho de delinear... De delinear não, de fazer nariz, mas eu não peguei nada. Peguei produto não, vou só usar o que talvez tenha aqui. De blush, eu peguei esse quarteto da Louis Ancy. O Super Combo Blush. Que eles são mais vermelhinhos. Vou pegar aqui um tonzinho, deixa eu ver. Acho que vou pegar esse segundo aqui, ó. Pra dar uma coradinha. Aquela corada de São João. Ai, Deus. Aquelas maquiagens cagadas, né, gente? Eu vou ficar o vídeo inteiro me pedindo desculpa pra vocês. Porque, olha, eu vou te contar. Essa aqui, realmente, tá da preguiça. Vou pegar aqui, que é São João. Ó, vou fazer um, né, uma pegada. Ai, que fofinha. Vermelhinha. Sun stripping. Sun stripping, sei lá. O que eu quero fazer agora? Vou aproveitar pra testar pra vocês uma coisa. Ai, deixa eu mostrar algo, meus lanche risos. Gente, vocês vão ficar muito chocadas. Eu não sei vocês, mas eu tô numa fase de sutiã, bolinho. Ai, enjoei do bojo. Não quero mais saber de bojo. Ai, comprei esse, ó. Do nada, que só para pra mostrar calcinha sutiã. Comprei esse. Tô apaixonada. Comprei vários assim. Comprei... Ai, eu tô com um aqui, não dá pra mostrar. Tô com um azul aqui. Olha esse. Que coisa maravilhosa. Olha essa cor de sutiã. Agora, esse aqui foi riachuelo. Esse aqui também foi riachuelo. E ele é belérrimo. Olha pra isso. Nada tem bojo. Tô tão feliz assim. Comprei esse também, belíssimo. Esse foi Marisa. Ah, tô amando. Ai, tem calcinhas. Comprei vários conjuntinhos. Comprei um bode. Poderosé, riachuelo. Esse bode. Gente. É o bode. Muito maravilhoso. Enfim. É uma coisa colando aqui. Ah, cola. Vem parar aqui, meu Deus. Quero testar uma coisa com vocês que eu vi. Que eu acho que é só assim pra você perder seu tempo mesmo, né? Que é como você fazer sardinhas com escova. Com escovas assim, ó. Que tem essas bolinhas. Né? Vamos ver o que é. Você pega o contorno facial. Contorno que seja assim frio como esse. Esse aqui é o contorno 03 da Vult. Aí o que que acontece? Deixa eu até dar um zoom pra gente ver se isso vai funcionar. Vou ficar assim. Consiste em você pegar a sua escovinha, né? E começar a fazer assim. Furar seu negócio todo que você pagou caríssimo. Porque esse bastão é caro. E aí agora, dizendo ao povo que é só você carimbar. Vamos ver. Ih, rapaz, olha lá. Funcionou. Tô passada. Tô passada. Tô passada. Funcionou muito. Vou pegar mais. Também olha como o negócio fica. Olha aqui. Isso aqui custa o quê? 36 reais, eu acho. Vou pegar mais. Eu gostei. São João, né? Só porque é São João. Gostei muito disso. Tô passada. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou até tirar o excesso um pouquinho. Pra gente botar de novo, né? Tô passada. Tô muito desardinha. Olha. A pessoa tá empolgada já, né? Ai. Meu Deus, quase eu fiquei cega. Vou espalhar umas assim, ó. Pelo rosto. Sacanagem, gente. Eu achei isso muito maravilhoso. Olha. Gostaram? Gostei, hein? Eu, hein? Agora eu vou passar rímel. Vou passar aqui em cima. Gente, por que que meu olho é tão enrugado aqui embaixo? Por que um olho de uma mulher de 90 anos? Vai embaixo também. Não acredito. Não vai ficar isso, seu demônio. Vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou tomar banho. Deixa eu ver a enquete. Deixa eu ver a quanto anda a enquete. Se mudou. Se vocês mudaram pra tutorial, tô lascada. Porque, né? Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus. Se arrumem comigo, tá ganhando. Olha aqui. Sangue de Jesus tem poder. Ô, você quer um boy? É Agostinho. Vou ali tomar banho e volto. Escovar do dente já pra gente passar um glossinho. E eu mostrar minha roupa pra vocês. Ó, já tomei banho. Ui, que frio. Vamos ver se essa bosta aqui vai sair. Naquele nosso famoso truque, né? De esperar ele secar completamente. E vir com um cotonetezinho limpo. Pô, sei que eu. Ai, ai. Essa mancha aqui foi feia, viu? Saiu em nome de Jesus, né? Deixou uma mancha ali, né? Uma broca. Ai, saiu. Vou botar um glossinho. Aqueles que você já conhece. O Lip Glass. Viva Glam. Ariana Grande. Número 2. Para a maqui. Mas eu acho que eu vou me arrepender. Porque dança e gloss. Não combina. Mas. Não queria botar batom, sabe? Não queria. Tão junina. Ai, eu tô junina assim. Vou mostrar pra vocês a roupa. Ó, essa é a roupa que eu escolhi. Porque ele falou que o tema da aula hoje seria. São João. Temos aqui o elemento São João. Mas tinha que ter a ver com a copa também. Então peguei um bodyzinho da copa. Inclusive esse body. Esse body aqui é de uma loja chamada Espaço Valentina. Ela fica no Rio de Janeiro. Só que ela envia pra todo o Brasil. Gente, as peças são muito baratas. Com uma qualidade muito boa. Só tem um defeito. A maioria das peças de lá são tamanho único. Não gosto de tamanho único, né? Porque a gente sabe que não existe tamanho único. Porque nada cabe em todo mundo. Mas eu pedi pra arriscar. E acabou dando em mim. Graças a Deus. Lasca um pouco o meu brioco. Lasca um pouco o meu brioco. Mas a gente tá trabalhando nisso. Eu, pra quem tem interesse em saber se vai caber em você, elas dizem que veste do 42 a 44. E realmente, eu sou 44 e coube em mim. Tá? Então se você for maior do que eu ou muito menor, talvez não dê em você. Vocês verem o nível de trauma de bojo. Olha que negócio feio isso aqui. Eu vou tirar isso já, já. Vou usar hoje. Mas, ai, gente, bojo pra mim tá me incomodando demais. Ô, negócio feio. Vou tirar isso aqui, hein? Gente do céu. Acabei de descobrir que tem um compartimento aqui embaixo. Que você pode arrancar o bojo, viado. Olha. Vou parir, hein? Vou parir um bojo. Acabei de me dar conta de que eu preciso descosturar ele. Mas dá pra tirar. Vou cortar aqui as... Que ângulo, hein? É porque, no final, eu tô com um supeco pra fora aqui. Vou aqui tirar ele e volto. Pera aí. Gente, ó. Tirei o bojo, mas em compensação ele é super cavado. Tô morrendo de medo de ficar o quê? Pelada. Na aula. Então, eu acho que eu vou levar uma blusa reserva. Porque, né? Não posso ficar pelada. Enquanto isso, ó. Elevão tinha pedido pra gente, que é da turma, que levasse uma comidinha. Então, eu tô levando um bolo de coco e um bolo de fubá. Vou levar pra eles. E ele pediu também. Como a aula é beneficente, a gente precisa levar itens de roupas de frio. Foi o que ele pediu pra gente dessa vez. Ele sempre faz aula assim. Pra doação de alguma coisa. Então, eu vou levar uma calça. Ver se tem mais alguma coisa aqui pra levar. Meu guarda-roupa. Procurar. Um casaco, né? Me beija. Olha, achei um casaquinho aqui. Pode ser legal. É uns ângulos, né, minha gente? Que eu invento de filmar. Eu acho que eu vou dar esse. Esse aqui. Um casaquinho aqui, ó. Branco. E uma calça. Porque eu já tinha feito doação de roupa de frio pra um abrigo de idosos daqui de Salvador. Aí não me sobrou muita coisa, hein. Mas é isso. Deixa eu separar meus sapatos. Pera aí. Olha, eu sempre faço aula. Cadê ele? Meu Deus. Aqui com esse sapato aqui. Só que o preto. Eu sempre faço com o preto. Mas aí, como hoje é São João, eu vou pegar o marrom pra poder ir. Não é não? Mais clima de São João. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na enquete. Ai, eu... Uma pessoa me mandou uma mensagem. Chega, eu fiquei nervosa aqui. Gente, vida real, hein. Uma pessoa especial me mandou uma mensagem aqui. Fiquei nervosa. Chega, eu me perdi. Pera, vamos ver a enquete. Foco. Ai, se arrume comigo, tá ganhando, ó. Graças a Deus. Então vai ser isso mesmo. Então... Então é isso. Deixa eu arrumar... Chega, fica gaga. Então, pera aí que eu vou arrumar minha sacola. E a gente vai junto pra aula, tá? Gente, ó. Já botei o top. Ah, não quis esperar apagar pra ver, não. Porque eu ia ficar pelada. Eu ia. Mas já botei. Deu uma estragada nas costas. Ah, deu. Mas seria melhor que eu ficar pelada. Então vamos. Minha bolsa está aqui. Só não sabe filmar. Como é que eu vou levar a bolsa, os bolos e tudo junto? Pera. Pronto, deu um jeito aqui. Tá escuro porque eu tô na garagem. Tem carro atrás de mim? Meu Deus, não. Graças a Deus, não tô presa. Gente, esse aqui tá muito vida real, hein? Deixa eu abrir o carro. Meu Deus. Pera que é muita coisa. Fica aqui, viado. Rapidinho. Eita, meu Deus. Aí. Caminhão de lixo. Pelo amor de Deus. Menino. Deixa eu guardar os bolos. A bolsa. Agora vocês vêm. Au. Peraí. Pessoas doidas. Bora, minha gente. Bora sim, bora. Será que eu consigo ir com vocês assim? Eu não sei, hein? Vamos ver. Vai ficar muito louco isso aqui, hein? Isso aqui vai ficar muito rebelde, hein? Isso aqui vai ficar muito doidão, hein? Sabe quem tá aqui comigo? Ó. Santo Antônio. Minha mãe ama Santo Antônio. Ama. Devoitadíssima. Então, se ele protege ela, tem que proteger a filha dela também. Aí, já botei aqui. Bora. Ei. Bora, viado. Vamos comigo. Vou dirigir com vocês. Tô tão emocionada. Tenho certeza que essa câmera vai cair uma hora dessa. Ai, meu pai. Mentira que o caminhão de lixo tá tampando minha garagem. Não é possível. Eu vou sair antes dele. Vocês tão aí comigo? Pelo amor de Deus, hein? Ai. Ah, não é o caminhão, não. É só um carro. Eu estou morrendo de fome. Sabe o que é morrer... Uh! Que ódio que eu tenho de quem passa atrás de carro e no buzina. Sabe o que que eu... Eu tô com muita fome. Mas eu não comi nada. Porque eu sei... Ah, não. Trouxe. Porque eu sei que lá vai ter comida. Então, eu não vou dar uma, né? De desesperada. Então, vamos, gente. Vamos comigo. Vocês tão aí ainda? Vocês estão sim. Graças a Deus. Vocês têm uma musiquinha aqui no rádio. Pô, abriu uma espetaria. Esse nome tá correto. Vocês também fazem clipe no carro porque eu faço brincas de clipe. Me deu passagem. Glória a Deus. Que Deus ilumine o caminho desse irmão. Porque isso é raro. Ah, eu canto bem cedo. Nem começo. Essa é a letra toda. Olha, cadê eles? Cadê eles? Hoje eu vou filmar vocês. Hoje eu vou filmar vocês. Hoje eu vou filmar vocês. Eu criei um se arrume e venha comigo. Olha a nossa sala, famosa. Olha o Juliane, só faz comer. Olha o Juliane. Olha o Juliane. Música A gente está secretária ultimamente, mas estamos vivendo sempre. Oi, Editho, bota aqui, Chagatela. Então, hoje é sete. Obrigada. Ele está solteiro? Estou solteiro. Disponível, hein, gente! Olha, o cara que ficou claro, ele gosta de voz. Foi? Fica aí, você não gosta de paz. Eu também. Eu também. Olha os caras, olha os caras. Essa aqui é taurina, olha. Ela vai estar sempre comendo. Sempre. Gente, a TV está aqui. Agora estão todas em bolsa. Hoje está fazendo uma aula bem eficiente, que a gente está arrecadando cobertores, agasalhos. Quem me trouxe hoje, pode me trazer outro dia. Tventa. Ei. Ei, ei. 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 Se você vai gostar, se você sai dessa peste Se você vai virar, tem que ir pra mim, é o que é Sabe por quê? Eu tô de lado Cê tá com os doze, dá com o leite, com o dançado Sabe por quê? Você não me deixa Tem que misturar o romance e passar a bandeira Sabe por quê? Eu tô de lado Cê tá com os doze, dá com o leite, com o dançado Sabe por quê? Você não me deixa Tem que misturar o romance com safadeira Vai me deixar, perdeu o braço, a gente vai no samba É oi, é oi, me veja, pede um passo, a gente passa no quarto Pra me veja, pede um passo, a gente passa no quarto Por oi, me veja, pede um passo, a gente passa no quarto Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do Brasil E também se você é gostosa, se você só tivesse na festa A sua beleza vai te beijar, pede um passo, a gente passa no quarto Oi, eu falei palco É me deixar, pede um passo, a gente passa no quarto Agora, amiga, agora A sua beleza vai te beijar, pede um passo, a gente passa no quarto Oi, 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 oi Mas é só na hora do Brasil E se você é gostosa, se você só me deixa o pé Se você tá perado, eu fiquei pra não me interessa Sabem por quê? É amor, amor, amor Cadê nosso forró? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora, come se bebe! Tenho quanto, quero ver aqui A você acha que... Tchau! Tchau, 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 tchau E a gente vai encontrar um Blu pra nua pro Instagram Então, tenta por favor Olha aqui, ó De novo, de novo Comendo, de novo Óh, bom! E aí? Vem! 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 Vim aqui fora só pra falar com vocês e me despedir Essa é a minha turma de dança É a minha segunda quarta praticamente Eu amo muito eles Essa aqui é a minha rotina pela segunda quarta E eu queria muito trazer vocês pra cá Porque é revigorante Vocês estão convidados pra mental se vocês quiserem A aula sua mental é gratuita Vou deixar o robô do professor aqui Pra vocês conhecerem o trabalho dele Toda segunda quarta, 8 horas da noite Na escola contemporânea de dança E agora a gente vai curtir mais Terminar nossos combos de bebes A nossa petinha, e é isso Beijo e ficam dando até o próximo vídeo, tchau!